As ações da Polícia Militar na região do Ceridó, principalmente em Caicó, atentidade de circulação, pessoas envolvidas no mundo das drogas, apreensão de drogas e pessoas presas, algumas ações operacionais da Polícia Militar aqui em Caicó, à frente do comandante Major Valverde Costa, Major, ações importantes que tiraram de circulação pessoas envolvidas com drogas. É, Cardoso, nós temos trabalhado aqui nesse sentido, as guarnições policiais, tanto as que trabalham em rádio-patrulhas, grupos especiais, o grupo especial aqui da cidade de Caicó, também a ROCAM, todas as unidades aqui, inclusive também a identificação de criminosos pela nossa Serviço de Inteligência, a segunda sessão da Polícia Militar, tem tirado de circulação, fizemos várias apreensões de drogas, embora seja em pequena quantidade, mas também Caicó, não é uma cidade muito grande, onde possamos apreender grandes quantidades de drogas, e estamos trabalhando no sentido de minimizar o tráfico de drogas aqui na cidade de Caicó, fazendo com que, através dessas ações, tenhamos uma qualidade de vida melhor para o ciridoense e exatamente aquelas pessoas que moram aqui na cidade de Caicó. Comandante, em uma dessas ações, pelo menos cinco pessoas foram presas em uma residência no bairro Recreio, zona norte da cidade. O local servia realmente como um ponto de venda de drogas. É, muitos desses pontos aqui, eles servem, além de venda, mas também de consumo. Pela quantidade de gente que havia dentro da residência, nós entendemos que, além de haver a venda, também algumas pessoas consumiam drogas naquele setor. Nós temos que intensificar mais ainda o policiamento ostensivo, exatamente nesse período onde nós estamos com a dificuldade de investigação, porque a Polícia Civil se encontra de greve, e nós temos que trabalhar mais ainda para evitar que a população sofra tanto, por falta de segurança, exatamente, e por essa ausência que faz uma falta imensa da parte investigativa da Polícia Civil, então a gente vai suprir com um policiamento ostensivo, tentando prender pessoas que cometem crimes, especialmente do trafo de drogas. Comandante, em uma das investigações, a própria Polícia Federal informa que trai qualquer rota de drogas. Isso tem se tornado realmente comum, tendo em vista a proximidade do estado da Paraíba também? Com certeza, vamos dizer, Caicó é uma cidade de passagem, aqui, muito próximo do estado da Paraíba, fazemos limites com as cidades da Paraíba, e isso tem prejudicado a nossa região. Entretanto, a Polícia não pode pensar que o problema é de outra instituição, tem que ser da Polícia, nós estamos trabalhando para minimizar esses problemas, e se Deus quiser, com a ajuda da população, nós iremos combater o trafo de drogas, prendendo criminosos e dando uma sensação de segurança para a sociedade. Comandante, no final de semana, a Polícia atendeu uma ocorrência de homicídio, um jovem que foi morto, quando estava na companhia de uma garota, em uma moto, e alvejado com tiros na cabeça. Crime realmente de execução de homicídio, né? É, esse é um problema sério, e pelas primeiras informações que tivemos, há a possibilidade do envolvimento com o trafo de drogas, por isso essa preocupação tão grande da Polícia Militar aqui do Ciridó, em combater o trafo de drogas na nossa região, e as informações preliminares que nos chegaram, é exatamente que havia envolvimento e a motivação, exatamente o trafo de drogas, mas precisamos investigar melhor, muito cedo, para que possamos dar uma versão sobre isso, são informações que chegaram, e precisamos apurar melhor para elucidar esse crime que aconteceu aqui na cidade de Caicó. Programa que agradecer a participação do comandante da Polícia Militar, Major Romero de Costa, e parabenizá-lo pelas ações, pelo brilhante trabalho, mesmo diante das dificuldades que a polícia enfrenta, por falta de condições de trabalho, e todo o estado do Rio Grande do Norte, nosso programa, ele parabeniza o senhor e sua equipe. Só temos a agradecer e dizer que problemas, não é motivo para a polícia desanimar e deixar de trabalhar, deixar a população amecer da bandidagem, temos que trabalhar mais ainda, os problemas devem ser enfrentados, e a Polícia Militar, o sexto BPM aqui na cidade de Caicó, está ao lado da população, e vamos, se Deus quiser, combater a criminalidade, dando uma sensação de segurança maior para a sociedade caicóense e siridoense. Muito bem, com imagens de Joemilson Souza, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgentes.